Boa tarde a todos, o meu nome é Juliana Chaves Moreira, eu sou assessora de gestão corporativa da água na Rede Brasil do Pacto Global e sou pesquisadora no Pacific Institute, The Sea Walker Mandate. É com enorme satisfação então que damos início ao primeiro webinar da Semana Mundial de Água de Estocolmo do ano de 2020 que infelizmente teve que ser realizada totalmente online devido à pandemia. Esse é o primeiro webinar que estamos realizando em uma série de três webinars que ocorrerão essa semana, de 24 a 27 de agosto. Este ano a Rede Brasil do Pacto Global, em parceria com o The Sea Walker Mandate, o 2030 Water Resources Group e a Sanasa Campinas, está organizando o webinar Building Resilience at All Levels from Local to National. Então, esse webinar tem o objetivo de discutir os desafios hídricos resultantes da urbanização precária do país e tem o objetivo também de propor uma discussão em torno das soluções para lidar com esse desafio. Para dar as boas-vindas, eu vou passar a palavra ao diretor executivo da Rede Brasil do Pacto Global, Carlo Pereira. Gil, muito obrigado. Gostaria de dar boas tardes aqui para todas e todos. Uma satisfação ter todo mundo aqui presente. Quero agradecer em especial os nossos parceiros, então, o Sea Walker Mandate, a Sanasa e também o Banco Mundial, através da Estela. E, gente, uma coisa que a Gil já trouxe aqui para a gente, sem dúvida nenhuma, agradecer aos nossos panelistas de hoje, a Marúcia, o Rodrigo e também a Rosa. E o que vão trazer aqui ao longo dessa semana, e o nosso foco, foi muito na questão da ação. Como que a gente pode promover impacto, promover resultado. Ainda hoje, escutava alguém dizer que a gente já está farto de statements e esse tipo de coisa. Então, o que eu acho que a gente precisa, e ainda por cima pensando, é a Agenda 2030, na Agenda dos ODS, Objetivo Desenvolvimento Sustentável, onde está ali no ODS 6, e não só a água e saneamento, estão espalhados em vários ODS, mas tem ali um ODS específico ali para a gente não esquecer, sem dúvida nenhuma. Mas o que a gente precisa é, no que a gente chama agora de década de ação, é, de fato, ação. Então, a gente precisa trazer resultado, precisamos dar escala àquelas iniciativas que já têm se mostrado bem-sucedidas, precisamos trazer inovação para onde a gente puder. Então, por isso, eu fico bastante feliz com os temas que a gente vai tratar, para que a gente consiga, de fato, entender como que a gente vai fazer para agir, tanto do lado de construir resiliência, tanto do lado de a gente diminuir o que a gente mitigar os nossos danos, com relação à natureza especificamente, como um todo, e à água especificamente. Então, quero só agradecer aqui mesmo, agradecer à Juliana, a equipe como um todo, que conseguiu estruturar e colocar isso em pé. Como foi dito, infelizmente, a gente não teve a reunião presencial, o Pacto, Sanasa, o Banco Mundial, estávamos estruturando para que a gente fosse presencialmente levar casos brasileiros para lá, que a gente sabe que são ótimos casos também. Mas, infelizmente, está sendo virtual, só que a boa notícia de ser virtual é que, claro, dá acesso a mais gente. Então, de novo, fico muito, muito feliz e agradeço demais a parceria e presença dos panelistas e também de vocês que estão aí na audiência. Por favor, façam perguntas. Obrigado. Muito obrigada, Carlo. E agora, para dar continuidade a esse nosso webinar, eu gostaria de passar a palavra para a nossa moderadora, Marúcia Watley, diretora do Instituto Água e Saneamento. A palavra é com você, Marúcia. Olá, boa tarde, boa noite a todas e todos que estão nos assistindo. Agradecer ao Carlo, em nome do Pacto Global, o Carlo, em nome do Pacto Global e aos demais parceiros pela oportunidade. Como o objetivo desse nosso encontro hoje é discutir como fazer para construir políticas de segurança hídrica no nível local e regional e nacional no Brasil. O Brasil tem uma enorme quantidade de água, mais de 12% da água doce superficial do planeta, tem enormes reservas subterrâneas. E o Brasil é um país de dimensões continentais, com uma enorme biodiversidade, com biomas, com características muito diferentes em relação à água. Somos mais de 200 milhões de habitantes que moram em mais de 5.500 municípios. E o Brasil hoje, apesar da grande disponibilidade de água que não está distribuída de forma homogênea pelo nosso território, não é mais possível dizer que o Brasil tem uma situação segura e confortável em relação à água. Nós já temos diversas regiões do país que sofrem com uma situação de estresse hídrico. Grandes cidades brasileiras passaram ou passam atualmente por crises de abastecimento de água, sendo as mais conhecidas a situação de São Paulo, que chegou a quase um colapso de abastecimento em 2014. Mas, no momento, nós temos também uma situação muito complicada no sul do país. E, infelizmente, nosso quadro não é muito animador, mas, por um outro lado, ele é muito instigante, como o Carlos falou, para a gente discutir aqui como gerar mais impacto e como acelerar a inovação e acelerar o acesso à água e ao saneamento no Brasil. Nós temos, talvez, dois grandes desafios. Temos um desafio relacionado ao aumento de intensidade de frequência dos eventos climáticos extremos, que nós temos sentido em diferentes regiões do Brasil e do mundo. Temos um desafio específico no Brasil hoje, que é o nosso contexto político, que tem uma incidência sobre a boa governança da água e a boa governança dos recursos naturais. Estamos em um ano de muita dificuldade relacionado ao aumento do desmatamento e queimadas na Amazônia, que é um bioma muito importante de produção de água para o continente sul-americano e para o Brasil. E um ponto, e grandes desafios em relação à água, aqui pela pauta, né? Eu vou destacar principalmente o desafio do acesso à água e saneamento e a sua relação com a boa governança da gestão dos recursos hídricos. O Brasil, ele tem um enorme déficit de saneamento, talvez o saneamento hoje seja um dos importantes indicadores de desigualdade no Brasil. Nós temos desigualdades entre o acesso nas diferentes regiões. A região norte do Brasil, que concentra maior quantidade de água, também a região que concentra grandes contingentes de população sem acesso à água potável. Temos desigualdades entre o acesso das populações rurais e urbanas, com grandes dificuldades do acesso à água e do esgotamento sanitário. O Rodrigo vai poder ilustrar um pouco isso também com a experiência do Instituto Coca-Cola, além da experiência da Coca-Cola em si, no Brasil. Temos grandes desigualdades em termos do acesso ao saneamento em relação às grandes cidades e às pequenas cidades no Brasil. Mais de 80% dos municípios brasileiros têm menos de 50 mil habitantes. E nós temos grande parte da população concentrada em poucos municípios. E a situação de saneamento nesses lugares são muito desiguais, inclusive muitos desiguais dentro das próprias grandes metrópoles, onde as populações que ocupam, que têm a ocupação chamada precária, têm maior problema de acesso a saneamento. O Brasil recentemente aprovou aprovou uma nova lei que atualiza as regras de saneamento. Essa lei tem metas muito ambiciosas. É um desafio enorme pela frente, porque o Brasil nunca estabeleceu uma política nacional de saneamento. Então, é um setor que ainda precisa de muito investimento para a infraestrutura, para a regulação e para a construção de política. E essa lei, infelizmente, não avança em algo que é muito importante, que é em conectar com a segurança hídrica como um todo. E aqui, segurança hídrica como um todo, eu me aproximo do conceito da ONU, Água 2013, que seria a segurança hídrica garantindo água em quantidade para todas as pessoas, proteção das pessoas em ter água em quantidade e qualidade, proteção das pessoas em relação à poluição, proteção das pessoas em relação aos desastres naturais e climáticos, proteção dos ecossistemas e garantia de clima, de resolução de conflito e paz. E aí, eu vou passar já a palavra para o Rodrigo Brito, que é gerente da Coca-Cola Brasil. E o Rodrigo vai poder contar um pouco da experiência por parte de uma grande empresa que tem como principal insumo a água, os desafios na construção de segurança hídrica. E eu vou pedir para o Rodrigo também contar um pouco da experiência do Instituto Coca-Cola, que tem feito um importante trabalho de garantir acesso à água para as populações furais. E depois eu vou apresentar para a professora Rosa Formiga. Rodrigo, seu áudio. Vocês estão me ouvindo? Sim. Alô? Sim, estamos te ouvindo. Tá, deixa eu agora colocar que sumiu a minha... a tela do... ficou minimizado. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Tá bom, deixa eu ver como é que eu projeto. F5? F5, boa. Não. Não. Viu aqui. Ali embaixo. Eu sei, aqui está o zoom na frente da... E se você clicar ali no botãozinho do lado... Consegui. Consegui. Agora sim, né? Vocês estão vendo a tela projetada. Perfeito. Rodrigo. Oi. Rodrigo, você tem oito minutos. Oito minutos. Estou aqui cronometrando também. Bom, boa tarde, boa noite, né? Para quem estiver de fora, bom dia. Obrigado aí pelo convite a todos. Eu vou passar, dado ao tempo, e essa apresentação vai ser compartilhada para todos depois. Aqui eu vou trazer alguns dados sobre a Coca-Cola no Brasil. Então, diferente de uma empresa, a gente está falando aí de um sistema de nove fabricantes, de 37 fábricas, de mais de 230 produtos e um abastecimento de mais de um milhão de pontos de venda em todo o Brasil. E a nossa matéria-prima essencial, principal para tudo isso é a água. Então, a gente está falando aí de um uso intensivo desse recurso e uma trajetória que vem... Depois eu acho que a Maru já passou aqui, mas sim, todos os desafios que a gente conhece relacionado à água pelo viés social, ambiental, de distribuição, de qualidade. Mas a gente tem trabalhado esse tema de água na Coca-Cola e aí o sistema Coca-Cola, fabricantes, Coca-Cola Brasil, Instituto e Coca-Cola Global em três grandes pilares. A gente tem trabalhado toda uma linha de o que fazemos dentro de casa, aumentando eficiência, trabalhando redução do consumo de água e aumento da eficiência hídrica. Então, isso dentro das fábricas. O segundo pilar que iniciou por volta ali de 2009 é o trabalho de reposição de bacias. Então, proteção, conservação e reflorestamento de áreas naturais como uma forma de retenção de água e aí você ter uma comparação do que é o desmatamento evitado, água retida versus água utilizada. E, por último, que é esse tema foco aí da nossa conversa de hoje, como que a gente tem trabalhado para ampliar acesso à água ou contribuído para ampliar acesso à água em comunidades. E, quando a gente foi trabalhar nesses três temas, o primeiro, obviamente, a primeira responsabilidade dentro de casa, a gente tem um histórico de mais de 20 anos de uma redução de consumo que a gente usa o litro por litro. Então, se em 2001 a gente usava 2,54, hoje a gente usa 1,61, ou seja, 0,61 litros de água além do litro da bebida enfim, se protegida. E reposição, tem todo um trabalho ambiental de proteção e preservação de áreas mas de 2017 para cá a gente começou a investir e apoiar projetos de tratamento de saneamento de acesso à água e aí olhando e aí olhando a resiliência desses projetos dessas comunidades desses investimentos a gente viu que a nossa maior contribuição não era em si somente o investimento feito mas como que esse investimento também era resiliente como que esse investimento não se perdia e a gente viu muitos casos no mundo nesse setor de muito investimento para a infraestrutura mas uma infraestrutura que acabava muitas vezes sucateada ou abandonada e aí como a gente está falando de uma infraestrutura de tratamento de acesso de distribuição a gente se preocupou muito em trabalhar a questão da perenidade da autossustentabilidade disso então nesses três anos para cá o que o Instituto Coca-Cola que liderou essa ação de acesso fez foi aplicar o know-how que ele já tinha em desenvolvimento comunitário em parceria com NGs para buscar modelos autossustentáveis então todo o programa ali de acesso o programa de acesso a água para comunidades número um ele é focado em áreas rurais e isoladas que é onde está a maior demanda o maior déficit de acesso a água tratado em casa a gente evitou e evita ao máximo fazer um investimento que não tenha uma perspectiva de sustentabilidade então a gente sempre procura organizações locais que já atuam no tema que já tem uma relação com as comunidades e que trabalham em grande grande parte dos esforços significa mobilizar treinar acompanhar operadores associações organizações locais para dar perenidade disso mas e isso enfim nesses três anos que completou em 2020 o programa de acesso a gente chegou a ir a 349 comunidades isso três tipos de investimento ou construindo sistemas ou reformando os sistemas que estavam abandonados e parados ou treinando associações operadores e comunidades para operar esses sistemas isso chegou a ir a 110 mil pessoas e acho que aí é um tema que a gente vai discutir para frente que é como é que a gente dá escala a isso então toda empresa sozinha tem um limite de investimento e a Coca-Cola não investe só nisso a gente como empresa investe muito no tema de reciclagem no tema de diversidade no tema de empregabilidade juvenil então acho que o nosso desafio e a nossa visão de futuro é como é que a gente traz mais atores como é que a gente traz governos enfim e um modelo mais coletivo enfim para o próprio tema ganhar força ganhar atração porque a gente acredita que quando um tema ganha atração tem modelos tem casos bem sucedidos ele acaba atraindo o olhar enfim o investimento a atenção de outros atores que podem contribuir nesse tema então por último eu estou aqui acompanhando o meu cronômetro vou colocar um pouco do que a gente quer para frente do que a gente visualiza para os próximos anos então se no tema de eficiência a gente já tem todo um sistema de fabricantes e fábricas engajados o que a gente vai investir cada vez mais é influenciar a cadeia atores externos fornecedores e aumentar a setorização e o monitoramento do uso de água em cada área em cada etapa desse processo no segundo pilar que é a reposição hoje a gente tem um investimento muito concentrado na Amazônia Minas São Paulo Espírito Santo projetos menores mas a visão de futuro é cada vez mais cada fabricante cada fábrica repor na bacia ou na região ou no estado em que está inserido então a gente quer regionalizar e dar relevância local ao programa de reposição também trabalhando carbono e impacto social e no tema de acesso como é que a gente traz mais players como é que a gente se conecta melhor as estratégias públicas e governamentais e como que a gente também trabalha a gente também está vendo isso agora oportunidades de impactar em acesso no mundo urbano que a gente também enfim pode usar capilaridade marca e parceiros para contribuir porque hoje o programa todo está mais em áreas rurais então aí com 15 segundos de sobra eu agradeço e fico à disposição para perguntas e sugestões Muito obrigada Rodrigo pela pontualidade parabéns eu vou convidar a professora Rosa Formiga que é da Universidade Estadual do Rio de Janeiro para fazer a sua apresentação Rosa com você precisa ligar seu microfone Olá a todos muito obrigada deixa só compartilhar minha apresentação está todo mundo enxergando? Ainda não E agora? Agora sim Pronto Perfeito Tá Bom Olá a todos e a todas na pessoa do Marco Pereira eu gostaria de agradecer ao Pacto Global e parceiros pelo convite é um prazer estar com vocês todos aqui Bom a minha fala como a Marúcia já anunciou eu vou focar um pouco mais na gestão de recursos hídricos e em particular nas novidades nas maiores inovações introduzidas pelas leis das águas há mais de 20 anos no Brasil na busca da segurança hídrica e maior resiliência ao conjunto de fatores antrópicos e climáticos nas bacias hidrográficas então a Marúcia já fez um panorama global das questões relacionadas a recursos hídricos e esse mapa aqui é só para espacializar um pouco mais as maiores pressões nesse país continental que é poluição da água onde tem mais gente que ao longo do litoral brasileiro e onde se concentram também as metrópoles nós temos problemas também de escassez de água devido ao clima na região norte nordeste do semiárido e problemas também de escassez relacionada a um sobreuso de recursos hídricos no sul do país e os demais as demais regiões tem problemas mais relacionados ao uso e ocupação do solo com a expansão da fronteira agrícola o desmatamento da Amazônia que pressiona fortemente e tem também ainda o conflito com hidroenergia na região norte do país então falando agora dos comitês de bacia hidrográfica os comitês de bacia eles representam realmente uma novidade os comitês e a gestão por bacias hidrográficas representam uma grande novidade na gestão de recursos hídricos no Brasil porque inovam em termos de nível de gestão de recursos hídricos inovam também em relação a composição de novas instâncias participativas para além de governos como era tradicionalmente feito até então a composição com usuários privados municípios e sociedade civil no processo decisório os comitês de bacia fazem parte do sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos que está sendo implementado há mais de 20 anos no Brasil e tem competências muito importantes e o comitê está diretamente relacionada as questões que são mais importantes nessa inovação institucional e nessa busca de maior segurança hídrica que é o objetivo maior das leis das águas que é garantir água em quantidade e qualidade para geração atual e futura e também minimizar ou evitar os impactos relacionados aos eventos críticos principalmente secas e inundação então quais são essas competências o que foi criado no Brasil é um sistema muito inspirado no sistema francês que é baseado no tripé comitê de bacia que seria essa instância participativa com um apoio técnico e operacional importante das agências de bacia e com dois instrumentos de gestão muito estratégicos o primeiro é o plano de bacia e nele essa segurança hídrica essa resiliência a integração com o setor de saneamento olhar a bacia hidrográfica são questões muito importantes e para tanto tem uma outra inovação também que foi introduzida que é um instrumento econômico a cobrança pelo uso da água que em tese traria recursos suficientes para financiar ou alavancar os programas de ação previstos e construídos nos planos de bacia e é claro que tudo isso precisa de objetivo que no Brasil a gente chama de enquadramento dos corpos d'água em suma isso tudo representa e representa ainda uma mudança muito importante em relação às práticas brasileiras seja pela ação coletiva seja pela necessidade de todos se sentar numa mesa de discussão expor suas ideias expor seus interesses mitigar conflitos evitar conflitos e principalmente construir ações coletivas em torno de interesses comuns então agora olhando para a prática mais de 20 anos depois o que a gente pode concluir de pronto é que poucos comitês de bacia hoje tem capacidades institucionais instaladas para assumir plenamente as suas atribuições e aqui então muito rapidamente esses números eles demonstram isso hoje no Brasil nós temos 10 comitês interestaduais comitês em bacia que são compartilhadas com mais de dois estados temos 225 comitês estaduais e somente 15% desse total tem um braço técnico executivo minimamente capacitado que são as agências de bacia então isso já mostra um pouco os limites que esses organismos eles enfrentam para implementar e exercer as suas funções um outro elemento importante são os planos de bacia porque ele é o norte da gestão porque é nele que é feita a integração e que é construída o norte estratégico da gestão de recursos hídricos em termos de plano a gente pode dizer que a maior parte das bacias ela tem esses planos embora há um problema em relação à implementação dos programas de ação a gente estima que o nível de implementação é entre 10 e 20% e uma outra coisa importante é que são planos não vinculantes ou seja não necessariamente usuários privados e governos seguem as orientações que estão naqueles planos mas é importante dizer que esse é um instrumento de gestão que tem sido mais desenvolvida e mais aperfeiçoado ao longo do tempo a gente percebe que os planos de 10, 20 anos atrás eles eram bem mais acanhados digamos assim existe um avanço significativo em relação às práticas de planejamento olhando agora em relação a cobrança pelo uso da água que realmente mostra bastante dessa capacidade instalada somente 64 bacias hoje no Brasil de 225 comitês que tem a cobrança instalada e esse montante total juntando tudo dá 485 milhões de reais por ano menos de 100 milhões de dólares em 2018 que é um valor muito abaixo em relação às necessidades de investimento da bacia a gente estima aí entre 10 e 15% no caso da bacia do Paribu do Sul em torno de 10% do necessário para implementar o plano e além disso existem outros problemas relacionados à dificuldade de utilizar esses recursos então para concluir o que a gente pode dizer é que da experiência que a gente tem dos comitês construindo planos aprovando planos implementando a cobrança juntamente com os órgãos gestores onde eles estão como que a gente pode avaliar esse conjunto com mais de 20 anos às vezes 30 anos de experiência bom a partir de uma série de estudos e da própria observação participante a gente poderia categorizar esses comitês em três grandes blocos o primeiro que são os comitês que tem uma agenda mais formal como vocês podem ver aqui na figura são os comitês que estão mais próximos dessa agenda legal do que é proposto pela lei das águas e normalmente são os comitês que conseguiram implementar cobranças pelo uso da água e que tem uma agência de bacia mesmo assim tem comitês que não tem cobrança e não tem agência e conseguiram fazer ações bem interessantes mas aí com o apoio normalmente da sociedade civil de uma universidade ou até mesmo às vezes de uma iniciativa privada de uma empresa de iniciativa privada que apoia uma ação coletiva em torno de um projeto específico e os demais comitês realmente a gente tem de tudo comitês que atuam às vezes como ONG comitês que não conseguem o maior dinamismo e é esse mosaico que a gente tem isso tem hoje no Brasil eu imagino que meu tempo já tem acabado Marúcia acabou 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 né então eu posso continuar falar um pouco mais sobre isso ao longo do webinar legal bom obrigada Rosa e Rodrigo excelentes falas eu queria agora seguindo um pouco na introdução feita pelo pelo Carlos né e aproveitando essa provocação que ele trouxe né da gente tentar se aproximar mais da ação né eu queria pedir pra vocês dentro das suas áreas de atuação se vocês conseguiriam trazer pra gente alguns exemplos né sejam bem sucedidos ou mal sucedidos sucedidos né preferencialmente bem sucedidos dessa integração né tanto do ponto de vista Rosa da gestão da boa governança da água pra garantir né a conexão com saneamento e o acesso à água pras pessoas é e de como transformar essas ações né no caso talvez mais o Rodrigo em termos de ações da iniciativa privada ou do investimento social privado no caso do Instituto Coca-Cola em elevá-las a políticas públicas ou seja como a gente avançar em torno de trazer esses bons exemplos pra a prática geral no Brasil acho que tá se alinhando um pouco algumas perguntas que eu fiz aqui então eu vou pedir pra inverter a ordem agora a gente começa com a Rosa e depois eu passo pro Rodrigo Bom então muito obrigada pela pergunta eu gostaria de citar dois modelos né duas experiências pra ilustrar essa ação a primeira é a experiência da região metropolitana do Rio de Janeiro que nós temos uma situação muito atípica né a metrópole do Rio de Janeiro que tem cerca de 12 milhões de habitantes ela tem dois grandes sistemas um que abastece o oeste metropolitano e um outro que abastece o leste metropolitano né em torno da Baía de Guanabara e o oeste metropolitano ele tem ele abastecido pelas águas do Rio Paribas do Sul que são transpostas para o Rio Guandu então o sistema Guandu abastece o oeste metropolitano e não há universalização de água nessa região né o acesso à água aí varia de 98% da cidade do Rio de Janeiro para 76% dependendo do município da metrópole né quer dizer é um nível de acesso à água baixo para uma metrópole principalmente se for a segunda metrópole mais rica do país né e por que que não há essa universalização aí é um problema de capacidade de serviço de água a água bruta disponível no sistema Guandu hoje e já há mais reservas né pelo sistema Guandu para que haja a universalização do acesso à água no oeste metropolitano então isso aí a gente vê como é importante na segurança hídrica que haja um casamento uma integração entre a gestão de água bruta e entre a gestão de serviços tem água bruta disponível não tem serviço portanto em segurança hídrica na ponta para uma parte da população quando a gente olha o oeste o leste metropolitano que é abastecido pelo sistema imunano laranjal que pega Niterói São Gonçalo Itaboraí a gente percebe que a situação é exatamente o contrário lá hoje existe uma capacidade ociosa do sistema de produção de água potável que não é utilizado plenamente em função da escassez de água bruta né hoje trata-se 6.2 metros por segundo mas o sistema tem capacidade para tratar 7 metros por segundo mas não tem água para isso e a demanda atual é de 10 metros por segundo então poderia haver maior segurança hoje se houvesse mais água bruta e para o futuro quando mais cedo melhor precisaremos de maior capacidade do serviço de água e do sistema de água bruta então a gente percebe o quanto é importante esse casamento água e saneamento né água bruta e saneamento para que a segurança hídrica ela seja plena na ponta né e o Rio de Janeiro é um caso também interessante porque mesmo onde há água em quantidade que é no sistema guandu há problemas graves de qualidade e os problemas graves de qualidade eles são decorrência principalmente do problema de esgotamento sanitário então há integração também né pelos problemas quer dizer tem uma água disponível mas o ponto de captação da estação de tratamento de água do guandu tem problemas graves de qualidade muito mais graves do que a água que chega no Rio Guandu que é tem certa poluição mas não tem a qualidade tão ruim quanto no ponto de captação em função de uma série de poluição principalmente de origem doméstica né que chega naquele ponto de captação e nos 30 segundos que me restam eu queria dizer que a experiência da bacia do Rio Paribu do Sul e como comitê de bacia do Rio Paribu do Sul é uma experiência muito interessante do ponto de vista de ter um nível de gestão adequado para aprender o problema da maneira mais efetiva possível que nesse caso foi uma crise hídrica provocada pela maior seca da bacia e um conflito e tensões entre os estados de São Paulo e Rio de Janeiro e a presença do comitê do Rio Paribu do Sul e desse comitê de bacia com sua capacidade de apoio técnico operacional e a cobrança pelo uso da água em parceria com a Ana foram absolutamente essenciais para mitigar os impactos e para minimizar os conflitos depois eu posso falar mais sobre isso Muito bem Rosa obrigado acho que você traz aí um exemplo positivo e negativo e eu pediria tanto para a Rosa e para o Rodrigo darem uma olhada aqui no chat porque tem algumas perguntas Rodrigo você tem quatro minutos para responder essa minha pergunta geral e aí a gente segue para as considerações finais onde se vocês puderem eu pediria para vocês tentarem passar pelas perguntas que foram feitas pelo menos um pouco que vão ter três minutos no final mas vamos lá Bom eu vou responder Marúcia de uma forma um pouco direta um pouco até genérica ela pode parecer básica mas eu vejo assim que muitas vezes o básico não é bem feito e eu acho que assim a primeira como exemplos bem sucedidos eu acho que a primeira coisa de vários exemplos bem sucedidos eu acho que é ouvir dialogar a primeira coisa que qualquer organização empresa governo NG enfim possa fazer é primeiro ver quem é que já faz isso bem quem é que já faz isso há muito tempo e perguntar como é que você pode somar potencializar apoiar isso então quando a gente foi trabalhar com acesso a água ao invés da gente ter uma postura self assim auto protagonista cara quem é que já faz isso muito bem no Brasil e como é que a gente pode ampliar esse trabalho disseminar esse trabalho conectar mais gente e aí a gente viu os vários modelos a Maru se conhece bem de gestão comunitária da água de acesso em águas rurais cada um com pontos fortes e fracos e buscar trazer mais gente buscar trazer governos empresas as próprias ONGs que uma orienta troca auxilia a outra então acho que essa postura de você somar forças de uma postura de ouvir aprender para ver como é que a gente faz juntos melhor de uma visão de potencializar o que já existe até pensando na perenidade depois eu acho que isso se aplica eu acho que tem um caso muito legal eu vou trazendo dos cases que a gente está envolvido chama de reciclagem que é o reciclar pelo Brasil antes cada empresa tinha o seu programa de reciclagem de apoio a catadores e hoje você tem uma aliança de empresas que dialoga muito mais forte mais fluidamente com movimentos sociais com sociedade civil com governos então eu acho que você acaba conseguindo influenciar a agenda gerar uma curva de aprendizado mais eficiente otimizando investimento então eu acho que no caso de água de saneamento essa mesma prática se aplica e o caso negativo eu colocaria todo e qualquer projeto que é muito isolado que é muito autopromoção que comunica mais do que faz eu acho muito legal a fala do Carlo de como é que a gente está vendo a ação a ação com consistência a ação com coerência a ação com investimento de verdade acho que todo mundo aí agora com esse papel de pessoa e organização todo mundo agindo como ativista de certa forma tem que cobrar de todos os atores ONGs empresas governos uma coerência principalmente entre o que faz primeiro para depois ver o que fala então acho muito legal esse alinhamento em torno de ações e ações cada vez mais coletivas muito bom Rodrigo você foi bem econômico no seu tempo então acho que passando aqui para as considerações finais a gente vai estender um pouquinho o tempo previsto para finalizar acho que a gente tem aqui duas visões sobre sobre gestão da água também aplicação na prática gostaria de destacar que foram feitas aqui algumas perguntas o modelo de governança da água no Brasil ele é bastante complexo ele compreende diferentes políticas diferentes temas então nós temos um sistema nacional de recursos hídricos mas que não necessariamente anda sempre conectado com o de meio ambiente muito menos com o de saneamento e com ainda desafios nacionais regionais e locais e fora isso cada vez mais a urgência de ação em função do aumento de intensidade de frequência dos eventos climáticos extremos então para a gente ir encerrando eu gostaria de fazer uma provocação final para vocês dois Rosa e Rodrigo já agradecendo aqui a todos que participaram avisando que as perguntas vão ser endereçadas de forma mais organizada para os palestrantes e o pessoal do Pacto Global vai cuidar para essa resposta mas fazer uma pergunta assim do ponto de vista bem prático se vocês tivessem que elencar algumas digamos duas ou três medidas para a gente construir a partir de agora considerando o cenário político do Brasil o cenário de mudanças climáticas e o potencial que vocês apresentaram aqui o que seriam duas ou três medidas fundamentais para a gente avançar na construção de segurança hídrica local regional e nacional e eu já aproveito aqui para pedir para vocês tentarem fazer isso em três minutos tá fácil agora Rodrigo bom eu acho que três medidas eu falando agora rápido assim eu acho que governanças em torno da prática envolvendo a integração de atores públicos setor privado e sociedade civil eu acho essencial eu acho que quando a gente compara o tema de água e saneamento com outros temas trouxe aqui o exemplo da reciclagem tem negócios inclusivos você começa a ver que os temas começam a ganhar quase que uma curva de aprendizagem coletiva e eu acho que o tema de água e saneamento ele ficou muito nichado por muito tempo ele ficou muito de atribuição do setor público especialistas eu acho que o positivo do marco da mudança da lei foi o debate eu acho que isso traz o tema à tona e traz acho que mais atores para essa mesa mas acho que é um tema que a própria natureza do recurso hídrico é uma natureza local e regional então acho que esses modelos de governança bem estruturados uma curva de aprendizado em torno da prática do que funciona do que não funciona e aí obviamente investimento acontecendo público e privado é o que concretiza ou não essas ações mas eu acho que quanto mais a gente tiver células locais regionais uma massa crítica em torno de boas práticas é melhor a gente consegue ter um impacto e um tecido social em torno do tema nacionalmente também muito bem Rodrigo rápido direto Rosa você três minutos três minutos para mim que trata de gestão é muito mais difícil mas olha só se eu tivesse que elencar três pontos quatro vamos lá primeiro eu acho que em termos de gestão de recursos hídricos vinte anos depois nós avançamos muito em termos de capacidade institucional em nível nacional se não houvesse a capacidade instalada da agência nacional de águas eu acho que a situação enfim a maior avanço que a gente tem no sistema é a criação e a capacidade instalada da Ana hoje com todos os problemas que todos tem então eu diria que um ponto muito frágil do nosso sistema hoje é a capacidade dos estados que é muito variada vai do Ceará que tem uma capacidade incrível eu já respondo uma parte de uma pergunta para mim um dos estudos de caso mais interessantes em termos de inovação capacidade institucional transparência e participação é do Ceará e nós temos estados que não tem a mínima capacidade instalada e isso é um problema acrescentando que os municípios também precisam assumir mais as suas funções em relação à gestão de recursos hídricos mas para mim o que é gritante para que a gestão funcione nós precisamos de usuários competentes e eficientes no uso da água quanto mais competentes forem os usuários melhor então nós precisamos urgentemente do usuário de saneamento muito mais competente não dá mais seja competente para usar a quantidade de água disponível pelo sistema de gerenciamento de recursos hídricos para atender o direito humano à água universalizar ou seja para minimizar os problemas de poluição os graves problemas de poluição que hoje o maior problema não é o único mas o maior problema que nós temos hoje é a poluição doméstica e por fim eu acho que eu dobraria aposta em comitês de bacia com um planejamento muito mais robusto em estreita articulação com uma cobrança pelo uso da água também mais robusta mas de uma forma mais articulada que mostre para que serve a cobrança e com transparência e com construção de confiança enfim eu acho concordo plenamente com o Rodrigo o seguinte eu não consigo imaginar a gente avançar sem ação coletiva a gente precisa de ação mais do que ação a gente precisa de ação coletiva em todos os níveis cada problema vai ter um endereçamento diferente de solução e aí o problema do desmatamento da hidroenergia na Amazônia vai demandar uma decisão estratégica nacional um problema de abastecimento rural pode ser feita por uma ONG pode ser feita pelo setor produtivo como o Instituto Coca-Cola faz então nós precisamos de todos e todos trabalhando em diferentes níveis na escala adequada com o máximo de articulação possível com o máximo de ação coletiva e para isso tem que ganhar confiança tem que ter bases técnicas sólidas e tem que mostrar resultado e vários comitês de bacia já mostram mas comitês de bacia também não é a solução universal existem outras formas de gestão participativa e o Brasil é muito diferente então eu acho que as soluções serão um mosaico assim como é a realidade hoje de problemas e de capacidades muito bom Rosa Rodrigo agradecer vocês dois pela excelente pelas excelentes contribuições acho que vocês dois trouxeram uma questão em comum que eu acho que é importante para a gente encerrar aqui que é para a gente ganhar força nessa ação tem o ativismo dos vários setores e que talvez um caminho importante para a construção da segurança hídrica no Brasil seja do local do regional para o nacional não ao contrário onde a gente pode porque a água apesar de ser global o problema é no local e a solução é no local então eu queria agradecer a participação de todos que estão aqui nos assistindo em nome do pacto global em nome dos apoiadores todos agradecer o convite para poder moderar essa mesa e passo aqui para a Juliana fazer um encerramento e agradecer Rodrigo e Rosa mais uma vez Obrigado Obrigada 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 pessoal gostaria de agradecer aqui em nome da Rede Brasil do Pacto Global do Sea Water Mandate pela presença de todos aqui que estiveram conosco agradecer também aos palestrantes a moderação da Marúcia que foi excelente conseguimos aí cumprir o nosso tempo muito obrigada pelas perguntas também que recebemos via chat tentaremos então encaminhar elas aos palestrantes que enviaram suas respostas por e-mail e também enviaremos a vocês a gravação do webinar o link de gravação do webinar e as apresentações e fiquem com a gente aqui após esse webinar vai ter um link uma pesquisa de satisfação bem rapidinho cinco minutinhos vocês respondem para nos ajudar então a melhorar a qualidade dos nossos webinars e eu convido vocês também a participarem do nosso webinar que vai acontecer amanhã no mesmo horário mas vai ser sobre nature-based solutions sobre soluções baseadas na natureza para endereçar as questões de segurança hídrica frente às mudanças do clima gostaria de agradecer então e encerramos por aqui o nosso webinar tchau tchau muito obrigada obrigada Juliana obrigada Pacto tchau Marúcia obrigada tchau 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 pessoal obrigada